Olá, está no ar o empresários de sucesso ícones. Hoje nós vamos conhecer o trabalho do escritório de advocacia de Minas Gerais, Tavares e Tavares. Para isso eu recebo aqui no estúdio o fundador e sócio do escritório, o doutor Matheus Tavares, a quem eu agradeço pela participação. Seja muito bem-vindo. É um prazer, Daniel, estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Para começar a nossa entrevista, eu gostaria de saber como foram os primeiros passos do Matheus no Direito. Tão logo eu entrei na faculdade de Direito, eu consegui um estágio no órgão público e desde então, trabalhando na assessoria jurídica, com contratos, com convênios e com demandas judiciais, eu vim me especializando, tendo atenção e tendo um cuidado. Na metade do curso, houve uma ruptura onde eu percebi que meu foco era muito mais o direito privado, as relações empresariais. Então, optei por sair da iniciativa pública e ir para a iniciativa privada, onde constituí minha carreira até um ano da minha formação. Perfeito. E aí, como foi que aconteceu o processo de criação e de fundação do seu próprio escritório? Conta pra gente. Após a saída desse grande escritório de Belo Horizonte, alguns clientes vieram comigo e iniciaram essa trajetória. Então, por necessidade, a gente construiu a Tavares e Tavares e fomos abrindo um leque de mercado, conhecendo um pouco da rotina desses clientes que já vieram, que já compunham essa carteira e estreitando as relações, aumentando a expansão da marca e criando mesmo um conceito da Tavares e Tavares. Então, me chamou a atenção o nome, Tavares e Tavares. O seu sobrenome é Tavares, mas trata-se de um escritório com outros membros da família? Conta pra gente. É, o meu escritório hoje é composto comigo, pela minha irmã, minha sócia, Cristiane Tavares, que é advogada, atua no nosso escritório na área de direito público. Então, a gente casou o direito privado ao direito público para a nossa construção de conceito. Perfeito. E o trabalho de vocês é focado, é especializado no direito empresarial. Conta pra gente um pouquinho como é essa relação com os clientes e como você organiza as demandas de trabalho. Hoje a gente busca trazer uma estrutura de direito corporativo. O nosso escritório faz um conhecimento prévio das empresas, a gente trabalha com eles de modo a entender cada viés daquilo que ele quer, a gente faz um planejamento da estruturação, quantos funcionários, tributos incidentes, aquilo que o empresário almeja e tenta demonstrar pra eles toda a segurança jurídica em cada pedaço da empresa, o porquê de cada contrato, o porquê de cada relação e, principalmente, o porquê da obrigatoriedade de cumprir a legislação pro seu segmento. Olha só, doutor Matheus, eu já escutei, já li alguns artigos que tratam o momento atual como se fosse uma era da judicialização. Pra qualquer problema que se tem, é preciso ajuizar uma ação pra conseguir resolver determinado problema. Que leitura você faz desse momento em que muitos classificam como sendo a era da judicialização? Daniel, hoje a judicialização, ela vem ganhando corpo ao longo dos anos. Então, qualquer tipo de problema, ora por reclamações trabalhistas, reclamações consumeristas ou pequenos ilícitos cíveis, vem sendo difundidos junto ao judiciário. O que a gente trabalha? A gente trabalha com prevenção de risco. Esse é o nosso trabalho junto ao cliente, evitar que tenham essas reclamações. Então, a gente faz a análise do negócio, análise dos riscos jurídicos, de modo a evitar os custos da judicialização da demanda, porque ela onera não só a empresa, como a máquina pública como um todo. Então, a gente tenta o quê? Minimizar os riscos do empresário, trazer pra dentro da empresa um conceito preventivo, de cumprimento das suas obrigações, de modo a garantir a sustentabilidade do negócio a longo prazo. Então, a gente traz aí um conceito corporativo, independente do porte da empresa. Perfeito. Doutor Matheus, nós estamos vivendo em um momento diferente. Certamente, muitas empresas têm se apoiado nas ferramentas digitais e têm optado também em trabalhar no ambiente virtual. Gostaria de entender como o direito também tem se adaptado a essa nova realidade que muitos chamam de novo normal. O escritório Tavares e Tavares também está adaptado a essa nova condição? Então, esse novo normal, o nosso escritório já vem há alguns anos trazendo essas políticas. Políticas de videoconferência, de comunicação. Nós temos inúmeras ferramentas tecnológicas de acompanhamento processual, de gestão de dados, de processamento de dados, de comunicação com o cliente. A gente traz cada vez mais a facilidade de comunicação e interação com o cliente. Então, esse novo normal, para a gente, já é o normal usual. É o normal que o cliente tem, dentro da tecnologia, uma possibilidade de acesso ao nosso escritório. Agora, doutor Matheus, olha só. No mercado, hoje em dia, existem muitos escritórios e muitos advogados. Eu te pergunto, qual é o grande diferencial ou quais são os diferenciais do escritório Tavares e Tavares Advogados? Hoje, o nosso maior diferencial, Daniel, é o atendimento personalizado e customizado ao cliente. Meu telefone, todas as ferramentas do escritório são disponíveis 24 horas por dia ao nosso cliente. Então, a gente busca entender e conhecer o nosso cliente, não só como cliente, mas também como parceiro, como amigo. A gente tenta trazer uma cultura desconstrutiva da advocacia clássica, quer aquele advogado que senta atrás de uma estante, que tem uma estante de livros atrás e só se relaciona com o cliente uma ou outra vez. O meu contato com o cliente é direto, o contato da minha equipe é direto com o cliente. O cliente fala, a gente tenta quebrar o juridiquês, então a gente usa a linguagem usual mesmo, do dia a dia, para explicar como resolver qualquer embólio que o cliente venha a ter, bem como dar uma consultoria muito efetiva e eficaz para a sua demanda, bem personalizada, aquilo que ele precisa efetivamente. Doutor Matheus Tavares, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho e boa sorte. Muito obrigado pelo convite, Daniel, com prazer. Empresários de Sucesso, o Ícones, hoje fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri